Você sobreviveu a 100% dos seus piores dias, sobreviveu a traumas, tristezas e desilusões, e aqueles dias que você pensou, eu não aguento mais, mas mesmo assim, aqui está você, você é extremamente forte e merece o melhor que essa vida tem para oferecer, você é incrível. Eu sei, meu filho, eu sei que você queria muito escutar o que eu tenho para te dizer, filho, cadê aquele brilho no seu olhar? Cadê aquele seu sorriso livre e espontâneo? Todo dia eu vejo você sorrir, o dia inteiro, para não preocupar ninguém, ou para simplesmente não precisar dizer todos os motivos que te causam a tamanha dor, mas à noite, eu sei que você fica triste, até pegar no sono. Muitas vezes esquece de me dirigir em uma oração, em momentos chega até a pensar que eu me esqueci de você, mas eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. Olha para trás, filho, veja de onde você veio, de onde eu te tirei, mesmo que não percebas, todos os dias eu envio meus anjos para te guardarem. E esse problema que você está passando, será mais uma vitória que você terá. Eu te amo, filho.